Vamos começar um pouquinho com a Tita Tudo bem Tita? Tudo ótimo, graças a Deus Uma boa tarde a todos Primeiramente gostaria de agradecer a toda a comunidade da Nile de Vila Matilde Por nos ter dado a oportunidade de fazer este evento grandioso Em meio de uma pandemia, mas respeitando todas as normas de saúde Meu muito obrigada Chica, conta um pouquinho pra gente Como o carnaval é uma universidade sua vida Eu vim de um berço onde minha mãe desfilou durante 15 anos no camisão verde e branco Mas fui entrar no carnaval no ano de 2015 Quando recebi um convite pra participar de uma aula na Leandro de Taquera Em 2017 me tornei passista da Academia Cruz do Tatuapé E estou até hoje seguindo isso e acreditando em mim e nos meus sonhos E por que que você acha que é merecedora dessa faixa de rainha da revista Fera, Tita? Para mim, rainha é uma coisa muito forte É um sonho Eu que sou de uma comunidade, que sou passista Vejo esse sonho cada vez mais longe nos dias de hoje Quando vemos tudo isso independente de faixa Ser lembrada, estar aqui sendo representada Independente de tudo É o meu maior sonho E é o que eu vejo que eu posso fazer e que eu estou conquistando Obrigada